Olá pessoal, falamos no vídeo anterior sobre os milagres do relaxamento e vamos prosseguir com a nossa série e agora eu vou falar com vocês sobre cura a cura, um anseio a seu alcance e falar assim, curar nos dias de hoje pode ser que não seja o que realmente é vamos entender agora, eu vou ler algumas partes e eu vou estar comentando e você se sinta à vontade para comentar aqui embaixo a sua opinião se você está gostando, se você não está, o que poderia melhorar nessa sequência de vídeos e obrigado por você estar assistindo essa sequência, espero que te ajude e que ajude outras pessoas também o professor Hermógenes inicia o texto assim desejo tirar de você a ansiedade por curar-se depressa mostrando o andamento da libertação a cura demasiado rápida, em muitos casos é ilusória não pretendo para você uma frustradora psildocura é muito comum a gente ver e todas as pessoas que eu converso aqui em relação ao desmame eu não tenho experiência com o desmame porque eu não fiz o desmame eu fiz o desmame das coisas químicas, das substâncias químicas, remédios de tarde a preta não foi por questão de desmame, foi de forma abrusca mesmo de forma que era a única alternativa que eu tinha porque eu descobri que eu estava grávida mas na maioria das pessoas pelas quais eu converso o maior lema e a maior questão é justamente essa a pressa, todo mundo quer fazer desmame assim alguns nem querem fazer por causa da pressa mas essa pressa não é algo que é incomum nos nossos dias a gente vive com pressa para tudo e ainda tem alguns agravantes de repente a pessoa tem síndrome de ansiedade tem síndrome do pânico e quer fazer tudo de pressa e olha que de cara o que o professor Hermógeno fala a respeito justamente da pressa e ele diz assim a ansiedade pela cura é tão perniciosa como acreditar-se curado quando se está apenas melhor faça tudo o que for sugerido faça o dentro de suas possibilidades sem se sentir infeliz pelo que não vier a conseguir olha que importante sem se frustrar gente porque não está conseguindo o importante é não desistir sem se deprimir pelo que não puder fazer faça tudo com fé evite preocupações principalmente com o tempo olha o tempo aqui lembre-se de que seu distúrbio nervoso levou anos para instalar-se não será com dois dias que vai ser superado bato muito nessa tecla tanto nos meus vídeos quanto com as pessoas que eu converso seu corpo demorou anos ficou anos ingerindo medicação não vai ser em tempos rápidos que seu corpo vai se readaptar-se a dormir sozinho ou a vencer a ansiedade sozinho é uma readaptação é você começar de zero isso não é rápido porque foi uma vida inteira talvez com crise de pânico talvez você nasceu com essa crise e vai ter que ensinar o seu corpo a reaprender a viver e talvez foi através dos fármacos então é um trabalho longo não tem como ser um trabalho rápido não existe gente não que seja impossível pois para Deus nada é impossível o que não quero porém é que se sinta desanimado por não ficar bom logo nem surpreendido com as possíveis recaídas e com as naturais dificuldades do caminho não desejo ser acusado pelo piedoso embuste de prometer-lhe milagrosa cura radical em pouco tempo tensiono evitar decepção não quero repetir o erro de certos autores que escrevendo para nervosos fazem promessas tão mirabolantes fazem as coisas tão fáceis a ponto de o leitor depois de algum tempo tornar-se ainda mais nervoso porque mesmo seguindo todos os conselhos percebe que não alcançou nem sentiu as melhoras prometidas não viu em si a realização da cura milagrosa anunciada se você fizer de sua cura um objetivo a ser atingido seja como for se você se preocupar com o andamento do caso se você ficar de olho pregado nos sintomas a fim de perceber se a taquicardia ou a dor precordial está diminuindo se você começar a medir a pulsação a pressão querendo saber se está melhor se você faz os seus sintomas psíquicos a coisa mais importante nessa vida pode crer está retardando a sua cura e talvez impedindo-a não faça assim eu converso isso muito com as meninas que eu converso que são inscritas no canal que ficam numa psídeo psídeo neura assim com o fundamento de querer se curar mas assim fora do normal buscando sintomas será que na primeira semana eu vou ter que sintoma pergunto como você ficou no décimo oitavo dia de quando você parou com a medicação como que uma pessoa que fez desmame há dois dias eu estou sentindo meu coração que está assim meu pulso está assim gente essa busca desenfreada e fazer com que o seu tratamento seja uma quando eu falo tratamento eu falo tratamento do livro mas falo também em relação ao desmame enquanto vocês estiverem buscando a cura a todo custo e tirando o foco que é a sua vida e botando o seu foco todinho no tratamento você vai estar retardando a sua cura o foco da sua vida não é o desmame você tem outros focos outras prioridades quando você começa a girar o seu mundo em torno disso aqui só você acaba retardando e talvez nem levando a cura porque vira uma doença a doença de auto se curar ou a doença de curar-se as melhores reais você as constatará mas naturalmente acautele-se contra a expectativa ansiosa essa só servirá para fortalecer de que você se quer libertar sabe por quê? por causa da concentração mental estaria mantendo sobre o mal em resumo seja como quem tira o máximo do que vê sem contudo passar o dia espiando procurando ver ou seja você vai se concentrar o máximo para dar o seu melhor mas você não vai ficar no vício de ficar olhando como se estivesse olhando pela fechadura se está dando certo ou não simplesmente você vai fazer e vai dar o seu melhor quando se surpreender perguntando no silêncio de si mesmo estarei melhorando? quando faltará para que eu fique completamente bom? reflita e vai chegar a conclusão de que sua preocupação está fazendo fixar-se na enfermidade como ver preocupar-se com a cura sempre resulta em preocupar-se com a doença é automático você está pensando na sua cura você está pensando se está funcionando automaticamente você está jogando todas as suas energias todos os seus pensamentos tudo em torno da doença e você não pode viver em torno da sua doença você tem que viver o foco da sua vida se é que você tem um foco se você não tem você precisa descobrir e precisa trabalhar nesse foco deixando de lado de reserva na sua reserva a doença ou a cura pela doença a cura da doença em resumo não arranque todos os dias a semente procurando ver se a plantinha está nascendo iogonanda é o nome desta técnica você ficará bom quando? não importa saiba que com sua ajuda e esta não inclui preocupação você ficará bom não se preocupe com o tempo se você está fazendo desmame não se detenha em uma data que o médico não o médico precisa me dar uma data não eu preciso de uma data não se detenha o tempo veja como seu corpo vai reagir veja como seu psíquico vai reagir não queira colocar tempo é o seu corpo quem vai estar direcionando se você responder que a sua cura é voltar a ser normal eu lhe pediria que meditasse um pouco sobre o que é normal vamos me responder o que você acha normal? comenta aqui embaixo o que você acha que é ser normal? essa pergunta não tem recebido uma resposta plenamente satisfatória ninguém pode dizer com infabilidade o que é ser normal ou o que é ser anormal o critério considerado mais científico é o estatístico quando qual o normal é tudo aquilo que está dentro da norma isto é dentro da faixa do mais frequente em uma coletividade ou numa coleção a normal é o oposto isto é o menos frequente na loura finlândia por exemplo um negro é a anomalia nas selvas da nigéria um louro também é diz um ditado que em terra de cego quem tem olho é rei eu diria que também que é também anormal pois está fora da norma Jesus Sócrates Gandhi Luther King foram marginais ou anormais nos ambientes e nos tempos que viveram tanto assim é que os normais seus contemporâneos os mataram não eu sou só uma pessoa normal se eu durmo sete horas por noite porque todas as pessoas precisam dormir sete horas por noite não eu preciso eu só sou normal se eu tenho uma vida x uma conta poupança x não eu sou sem sucesso então criam-se padrões dependendo de onde você vive da cultura da sociedade às vezes até na família você acaba criando esse tipo de normose então como que isso é importante para quem está buscando a cura porque às vezes a pessoa se torna tão psíquica é... maníaca em criar uma normose em criar um padrão que se não dormir sete horas por noite você se torna uma pessoa normal e vira uma compulsão ai meu Deus eu não dormi sete horas será que eu estou normal? é por isso que ele entra nessa fase que ele chama de normose inclusive ele fez um texto muito legal sobre a normose que eu vou colocar ele aqui embaixo para você ler depois é um ponto pacífico em ciência dizer que em maior ou menor grau somos todos neuróticos assim o comportamento neurótico pode se concluir é normal na sociedade ou seja estamos tão neuróticos por N motivos que é normal achar-se neurótico não lhe cause isso alarme ou protestos pois na verdade o ponto mais econômico técnica e politicamente desenvolvido numa sociedade mais grave sua condição neurótica ou normótica em psicanálise da sociedade contemporânea Eric Fromm começa por demonstrar estatisticamente ser a frequência dos suicídios homicídios e alcoolismo bem maior normal diríamos nos países como Europa como Estados Unidos altamente desenvolvido em tecnologia e cujo padrão de vida do povo é muito alto ratifica esse diagnóstico e diz textualmente o mundo está doente ao dizer tudo isso pretende fazer você deixar de lamentar-se por sentir-se anormal problemas psíquicos e orgânicos não são privilégios seus contemporâneos seus familiares seus colegas do escritório o homem da rua e até possivelmente seu conselheiro espiritual pelo fato de viver na mesma cultura por não passarem de meros seres humanos também estão tíbeos e vulneráveis aos assaltos de angústia sofrem carências, imperfeições cometem erros, deslizes tem certas fobias padecem desgostosos de algumas vezes e algumas vezes também fracasso essa é a norma o normal é em instabilidade da saúde orgânica o desajuste a insatisfação psíquica sofrimento moral e síndrome do pânico você não está sozinho porém isso não é normal mas também não se sinta anormal e crie um padrão de normalidade para você não eu preciso estar bem não crie esse padrão mas também tenha sempre em mente que nós vivemos num mundo apressado estressado neurótico e que isso não é bom porque não faz bom não faz bem para o nosso corpo todos dentro de certos limites são os frutos do meio que vivemos é preciso ser muito vigilante hábito e corajoso para conseguir salvar-se da normalidade enfermça isto é do mesmismo nivelador e tiranizante quando a sociedade levar ao padrão de suas normalidades então seremos por ela ajudados a evoluir em nós mesmos mas essa sociedade essa sociedade sã infelizmente ainda é utopia por enquanto o que nos convém mesmo é acautelar-nos contra um ajuste exato e automático cômodo inconsciente essa sociedade na qual estamos inseridos então temos que ficar de mente aberta e de sentir nelas no sentido de se preocupar se preocupar não mas se manter vigilante para a gente não entrar nessa anormose de achar que é normal viver com os músculos todos travados e é normal dormir mal porque vivemos uma sociedade ao pé que também não podemos criar padrões de que eu preciso ser de tal jeito para ser feliz e ser sucedido para terminar ainda repito esqueça a cura para também esquecer a doença não é possível demarcar como uma risca onde termina a doença e começa a saúde tal como também não é possível assinar assinalar onde o físico acaba e começa o mental mantenha o estilo de vida que sugerido faça as práticas entrega-se a Deus e a cura virá você se aproximará da perfeição divina esteja certo e aí a a a a Abertura